O décimo nono paredão está formado no Big Brother Brasil 24, e nessa reta final, quem vai ser o próximo ou a próxima eliminada? Pois é, galera, a enquete já está bombando nas redes sociais, principalmente no canal da Web TV Brasileira, que já somou mais de 15 mil votos em menos de 15 minutos. E aqui, a enquete já revela a eliminação de Lucas Buda com 67% dos votos. Em segundo, Alane com 25% e Isabelle com apenas 8% dos votos. Então, a gente já tem aqui uma noção de quem vai ser o próximo eliminado. Mas sabemos que tudo pode acontecer no decorrer das votações, né? Mas também, tudo pode mudar durante a programação ao vivo, que todo mundo vota muito. Mas aqui, meio que já está definido, e Lucas não vai sair com rejeição. Quero saber a opinião de vocês, quem que você acha que vai vazar nesta terça-feira. Deixa o like, se inscreve no canal. E com mais informações sobre essa reta final do Big Brother Brasil 24, a gente retorna aqui e informa tudo pra vocês. Fiquem todos com Deus, né? Uma semana que está iniciando abençoada a todos. Eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, pra vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando bastante de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.